13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. A TV Vermelho recebe Flávio Dino, ele é presidente da EmbraTur e vai falar sobre o que é que o turismo representa para a economia do Brasil. Ele vai apresentar para você, internauta do Portal Vermelho, o que é que um evento como a Copa do Mundo, por exemplo, pode trazer para o Brasil. Flávio Dino, seja bem-vindo à nossa programação aqui na TV Vermelha. Olá, é um prazer falar com todos vocês que estão nos assistindo. Bom, Flávio, de início eu queria que você falasse dos números. A gente tem ouvido falar, verificado que a EmbraTur tem observado ganhos significativos, por exemplo, com a Copa do Mundo. O que é que um evento como esse traz para o Brasil? Bom, em primeiro lugar, nós estamos vivendo o melhor momento da história do turismo no Brasil. Primeiro, o turismo doméstico, com a distribuição de renda. Foi possível que mais pessoas pudessem ter acesso ao direito, ao lazer, às férias. Nós saímos de 30 milhões de passageiros por ano na aviação comercial brasileira, para 100 milhões de passageiros por ano em 10 anos. Multiplicamos por mais de 3 vezes o volume de passageiros. E no turismo internacional, o fato de nós sediarmos eventos como a Conferência da ONU Rio+, 20, a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude, e agora, preparando a Copa do Mundo, tem garantido crescimentos acima da média mundial e sucessivos recordes. Esse ano, 2013 mesmo, nós vamos, pela primeira vez na nossa história, ultrapassar os 6 milhões de turistas. E a nossa expectativa é que, em 2014, ao recebermos 600 mil turistas estrangeiros durante a Copa, nós possamos nos aproximar dos 7 milhões de turistas estrangeiros. Ou seja, muito rapidamente, nós vamos sair de 5 milhões de turistas estrangeiros por ano, para quase 7 milhões, um salto bastante grande. Bom, a gente sabe que o Brasil tem um potencial muito grande no turismo, a própria geografia já deixa claro. Mas os ganhos tangíveis e intangíveis também são pautados aí nessa questão do turismo. E como é que a gente apresenta a visão do estrangeiro para o Brasil? Como é que o Brasil está sendo visto lá fora? Nós continuamos com uma imagem muito associada ao segmento sol-praia, por conta da nossa tradição e do nosso maravilhoso litoral, como o do Maranhão, ou de Sergipe, do Rio, de vários estados. E por conta também, claro, da nossa tradição no futebol, no carnaval, nas festas populares. O que é importante desse ciclo de eventos globais é que nós estamos conseguindo, a meu ver, avançar exatamente nessa ideia dos ganhos intangíveis relacionados ao legado de imagem. Ou seja, agregar esses elementos que já são conhecidos mundialmente, um maior contato com a nossa cultura e com a nossa capacidade realizadora. Nós estamos demonstrando que apesar dos problemas que existem, claro, nas cidades brasileiras, de mobilidade urbana, de saúde, de educação, todos nós sabemos disso. Porém, apesar desses problemas, nós estamos conseguindo realizar os eventos com grande êxito, aos olhos do mundo e também economicamente trazendo ganhos ao Brasil. Somente a Copa do Mundo deve movimentar mais de 25 bilhões de reais na economia brasileira por conta dos gastos dos turistas, dos 30 dias de evento. Então, isso chega, inclusive, bastante próximo daquilo que será gasto na preparação da infraestrutura, mostrando que mesmo dessa perspectiva, ao nós olharmos o evento em si e o que ele permite projetar de continuidade o crescimento do turismo, a Copa do Mundo é um bom investimento para o Brasil. Uma pergunta mais específica, e aí também um esclarecimento para o internauta que nos acompanha. A questão do hotel. É muito pautado que a gente não tem uma rede hoteleira capaz de receber esses turistas que virão. Essa informação, ela realmente confere? Como é que está esse movimento para a estruturação da rede hoteleira? A rede hoteleira vem se ampliando. Nós temos hoje uma oferta suficiente para realizar a Copa. Há alguns problemas pontuais em algumas das cidades séries que devem ser resolvidos com um plano de hospedagem alternativo. O setor privado investiu. O BNDES disponibilizou uma linha de crédito que permitiu reformas e ampliação do parque hoteleiro. Nós temos, na minha avaliação, ao contrário de nos preocuparmos com a Copa em si, olharmos para adiante. Nós temos uma tendência hoje estabelecida em relação à hotelaria e à aviação que pode se projetar, inclusive após a Copa, de aumento dos preços. Então, nós precisamos continuar investindo, ampliando a oferta. Mediante esses investimentos, termos uma relação mais adequada entre a oferta e procura e, com isso, diminuir essa pressão para a elevação de preços que, infelizmente, nós estamos verificando agora e que nós temos que combater agora e combater adiante, exatamente com a ampliação da oferta. O Brasil sai mais forte depois de um evento como a Copa e as Olimpíadas? Acredito que sim, porque nós teremos esse legado de imagem, nós vamos conseguir que mais nações, mais povos consigam compreender melhor o que é o Brasil. Nós teremos legados físicos que ficarão nas cidades, não só as arenas, mas obras em aeroportos, mobilidade urbana não no nível que nós desejaríamos, mas há investimentos. Então, ficarão esses legados físicos e esse prognóstico de que o turismo vai continuar crescendo após os eventos. Esses eventos que agora se agregou um elemento novo, uma conquista nova, que é a Universidade de 2019. Então, até lá, acho que essa pauta vai continuar bem viva no Brasil e em outras nações do mundo, olhando o Brasil como sede de eventos, não só do segmento de esporte, porque eventos corporativos, de classe, empresariais, também tem crescido no Brasil. Isso é muito bom pela geração de empregos, são mais de 10 milhões de empregos. Então, nós achamos que o turismo faz parte do novo projeto nacional de desenvolvimento. É isso. A TV Vermelha agradece a sua participação e esclarecimento sobre uma temática que tem movimentado muito o noticiário diário e com certeza vai acompanhar esses passos dados pelo turismo e pelas outras áreas de infraestrutura que compõem esse projeto de desenvolvimento para o Brasil. Obrigado.